Os olhos me emocionam e choram Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mente tão bem Que me ama de verdade Que me ama de verdade Que me ama de verdade Que me ama de verdade